No próximo episódio de Clube 57, Eva e Rubem mostraram um celular pro avô deles. Estão alterando a linha do tempo. Mais uma vez. Cada minuto que passa, cada dia, pode afetar a linha do tempo de uma maneira irreversível. Então acredita em nós? Vamos procurar o guardião certo pra essa missão. E vamos enviá-lo pra 1957, pra terminar com essa confusão o quanto antes. Clube 57. Próxima segunda, 7 da noite. Nanique. No próximo episódio de Clube 57. Boligrama, Gogô? O que é isso? Você não sabe o que é? Não, mas parece divertido. Então prepare-se porque você vai comigo. Eu adorei minha fantasia. Tudo por culpa da Eva. Por que não falar primeiro para a Verônica que não vai com ela ao Boligrama, Gogô? Como é que é? Você não vai com a minha prima? JJ, quero falar com você. Clube 57. Amanhã, 7 da noite. Nanique. No próximo episódio de Clube 57. E o que eu vou fazer é ativar o teletransporte justo quando a Eva e o Ruben estiverem cruzando a porta. Iniciar o teletransporte. O Martim não é mais cachorro. Não, agora é o macaco. Quantas vezes eu disse para seguir minhas instruções? Para onde ele foi? Não vi a porta abrir. Onde estou? Clube 57. Amanhã, 7 da noite. Nanique. No próximo episódio de Clube 57. Eu acho que o JJ está brincando com a Verônica e eu não vou permitir. Galileu! Galileu! Tenho que procurar o Galileu. Quem é Galileu? O cachorro do meu vô. Digo, do meu primo. Espera, eu vou com você e te ajudo a procurar. Vamos encontrar esse cachorro antes dele. Não importa se gosta do Manuel ou não. Porque eu gosto muito dele e do cachorro. E com ou sem você, eu vou encontrá-lo. Clube 57. Amanhã, 7 da noite. Nanique. No próximo episódio de Clube 57. Solta o Galileu. Soube que você fugiu. Sim, mas quando você souber... Isso foi pior, eu admito. Mas quando eu contar... E suas notas? Você está fora do programa de Guardiões. Como? Pelo menos conta para quem você gravou a música. Galileu! Vamos lá, vamos! Clube 57. Amanhã, 7 da noite. Nanique.